Olá pessoal, meu nome é Marcela Rodrigues e eu sou monitora de trompa da Orquestra Municipal de Santa Isabel. Para a nossa centésima videoaula, eu vou estar dando continuidade com o potard. Hoje faremos o exercício de número 7 da página 13, tá bom? É um exercício tranquilo, tá bom? É uma escala, é 2 por 4, então só cabem dois tempos em cada compasso, tá bom? Ela é em colcheias, certo? E tá pedindo para que vocês façam em estacato, tá bom? Vamos lá? Ok? Façam bem curtinho, quero ver como está o estacato de vocês, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchau!